Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Chicago Mad é uma das séries médicas que encanta muita gente ao longo das suas sete temporadas. Além de muitos personagens espetaculares e histórias magníficas, tem algumas curiosidades de Chicago Mad de que muita gente se pergunta. Uma dessas curiosidades é o que é Bagdá em Chicago Mad? Esse termo Bagdá foi introduzido na série pelo Dr. Choi, que é ex-combatente, um herói de guerra, um soldado remanescente da guerra. Ou seja, Bagdá então é basicamente o setor de emergência que corresponde ao trauma, onde são tratadas todas as vítimas de catástrofes, como baleados, acidentados, dentre outros feridos por bombas, armas de fogo e outras catástrofes de origem humana. Daí o nome Bagdá, que faz referência à capital do Iraque, cenário de muita destruição e de guerra. Como todos conhecem, todos que assistem os noticiários, conhecem aí Bagdá, a capital do Iraque. Então, toda vez que vocês ouvirem aí os médicos em Chicago Mad dizendo leva para Bagdá, vamos direto para Bagdá, fique sabendo que estão se dirigindo, se referindo ao setor de emergência, mais precisamente onde fica o trauma. porque isso que significa aí Bagdá em Chicago Mad. Lembrando que o termo utilizado na comunidade médica Ara Bagdá se refere às testemunhas de Jová, que elas não aceitam transfusão de sangue e não aceitam tratamento de cirurgia e fica difícil para o médico tomar a decisão. Ele refere Bagdá a isso. Está bem diferente do termo utilizado lá em Chicago Mad, que se refere ao setor da emergência. Só esclarecendo aí a título de curiosidades.